Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada em conversas banais Se ela estiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas curvas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado que aportou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de vinte anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado e uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano com fundo racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer mais Hoje 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 ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais Coisas simples pra ela são as coisas principais Sem cantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela não é a sua nega, rapaz Pagar bebida é fácil, difícil, apresenta pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz Vai fazer você sentir inveja de outros casais E você vai ver que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa amina é uma daquelas fenomenais Vitamina é proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida despedida por seus dias, mas não mais Pra que mais? Ela não cansa, não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de vinte anos atrás Não quer cinco minutos no seu banco de trás Só quer um jeans rasgado em uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano com flor do Racionais Hoje pode até chover porque ela só quer mais Hoje 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 ela só quer mais Amém.